Pé da hora, Caduzinho! Fala, galera! Cadu aqui, representando o Bikecast de hoje. Estamos aqui na pista da Copa Internacional, onde eu vou mostrar várias novidades pra vocês. A primeira novidade desse vídeo é a nova descida da Anabija. Ano passado ela já foi mudada, esse ano estamos com muitas novidades. Aqui atrás está a descida da Anabija. Uma novidade é o drop lá de cima, o primeiro drop, que agora vai ter uma recepção, vai ser um duplo. E é isso aí, torno. Vamos lá? Mas aí você vai encher mais assim tudo, tá de fora a fora? É, pra lá ainda. E aqui vai aumentar a altura, ou não? Bem pouquinho. Aqui na verdade tem que passar ali, o salto. Aqui vai ser meio que o salto mais baixo, né? Na verdade é mais alto, né? Aqui vai ser mais baixo. É mais perto, eu digo, né? Vai ser mais perto. Mas vai ser mais alto. Aqui aqui tá mais alto. Esse salto aqui vai ser o mais baixo. Então vai ficar massa. Eu tenho uma semana pra trabalhar. É o mesmo ano passado? É o mesmo ano passado. Pegar um canto TVC grosso. Aquela água lá, vai. Vai ficar mais. Um pneuzinho de 10, 2,10. Comigo. Aí vocês acompanharam as novidades, né? Da Dona Beijo. Duplo bacana lá. Peguei a filmagem aí do Nicolas Machado, do Ben 10, passando lá. O Valmour e o Alisson Ferreira ajudando lá também. Fazendo recepção top lá. Agora tá caindo um chuvão aqui em Araxá. Dá uma olhada aí no vídeo da chuva. Eu tô em casa já. Talvez mais tarde eu vou voltar lá pra ajudar. E fica ligado aí no Bycast que esses dias vai ter muito, muito vídeo lá da pista. Novidades, atletas treinando. Vou tá fazendo a cobertura lá esses dias todos. Isso aí. Se inscreve no canal. Deixa o like aqui. Compartilha com os amigos. Mostra as novidades pra todo mundo. Quem não me escalou no game lá da Copa Internacional da Trek, me escala lá. Quem não fez sua inscrição ainda, ainda dá tempo. Falta uma semana. Dá tempo de fazer a inscrição. Corre lá no site da CMTB. Todas as informações estão lá. Tem categoria do mais novo ao mais velho. Isso aí, turma. Valeu. Te espero aqui em Araxá. Tchau. Tchau.